E aqui no SBT Interior a gente vem acompanhando todos os desdobramentos envolvendo a licitação do transporte coletivo em Presidente Prudente. A Prefeitura lançou o edital nesta sexta-feira e ao que tudo indica, a novela está próxima de terminar. Com o lançamento do edital, o próximo passo é que as empresas enviem as propostas para participar da disputa da licitação. Segundo a Prefeitura, o contrato com duração de 10 anos está avaliado em mais de 422 milhões de reais. Um dos critérios para a escolha da empresa vencedora será o menor valor da tarifa, que não deverá passar dos R$ 3,70. Além disso, ainda de acordo com o Poder Executivo, a frota terá 103 veículos novos, equipados com GPS, câmera, Wi-Fi e biometria facial. Como noticiado aqui no SBT Interior, a Prefeitura chegou a lançar um edital no ano passado, mas o processo foi barrado por decisão do Tribunal de Contas do Estado. As duas empresas que operam na cidade desde 1993 já tiveram oito prorrogações temporárias desde 2013, quando o contrato deveria ter sido encerrado. Muito obrigado. Obrigado.